Música Virou notícia Empresário morre em capotamento na rodovia Socorro Gomes em Solonópolis no Ceará Um empresário de 67 anos, identificado como José Benoni Calou Morreu em um capotamento registrado ao meio-dia e 35 desta quinta-feira, 4 de janeiro de 2024 Na CE-375 Rodovia Socorro Gomes com BR-122, quilômetro 14 Entre a cidade de Solonópolis e o distrito São José Rodovia que dá acesso aos municípios de Acopiara, Quichelô e Iguatu O empresário Benoni era o único ocupante do veículo Uma Toyota Hilux de placas PNS 4D47 de cor branca, ano 2017 Carroceria aberta, cabine dupla, veículo importado, tração 4x4 Com inscrição do Crato Ceará Segundo informações da Guarda Civil Municipal, informaram que chegaram no local Cuja vítima fatal ainda estava respirando e veio a óbito E a GCM foi a cidade comunicar aos órgãos competentes Pois a GCM vinha de Iguatu A morte do empresário foi atestada no local pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência SAMU, Guarda Civil Municipal, Agente de Trânsito Municipal e a Polícia Militar Que foram acionados atuando na remoção do corpo da vítima A perícia forense o Instituto Médico Legal de Quixeramubim José Benoni Calou É nascido de 19 de dezembro de 1956 E faleceu neste 4 de janeiro de 2024 Mistérios Neste local já aconteceu vários acidentes e chamam de Curva da Morte No domingo 1 de novembro de 2015 O fim de uma festa terminou de forma trágica Para 6 jovens no município de Solonópolis No sertão central cearense Vários acidentes de trânsito em Solonópolis, no Ceará Foram registrados neste domingo Anos anteriores Outros acidentes Um jovem que estava no Carnaval do Distrito São José Resolveu voltar para a cidade de Solonópolis E entrou para a esquerda caindo fora da pista E quando lá existiu uma poça d'água E que no laudo pericial Segundo relatou o blog Solonópolis A genitora do Caique Uma das causas foi afogamento O corpo teria ficado emborcado E entrado água no corpo Tipo assim O repórter não soube os termos de expressão Mas no popular Foi isso que entendeu Caique é primo do repórter do povo Antônio Elânio E ele morava no sítio Poço do Bento E trabalhava no Mercadinho Forte Na cidade de Solonópolis Atenção para as autoridades Tomares Providências No sentido da Rodovia Estadual IBR Que liga a cidade de Solonópolis Ao distrito de São José Que dá acesso ao município de Acopiara Quichilô e Iguatú No centro-sul Antônio Elânio Solonópolis.blogspot.com Acesse, curte, comente Compartilhe nas nossas redes sociais Se inscreva no canal do Youtube Deixe o seu like E obrigado pela audiência Virou notícia Empresário morre em capotamento Na Rodovia Socorro Gomes Em Solonópolis No Ceará Um empresário de 67 anos Identificado como José Benoni Calou Morreu em um capotamento Registrado ao meio-dia e 35 Desta quinta-feira 4 de janeiro de 2024 Na CE-375 Rodovia Socorro Gomes Com BR-122 Quilômetro 14 Entre a cidade de Solonópolis E o distrito São José Rodovia que dá acesso Aos municípios de Acopiara Quichilô e Iguatú O empresário Benoni Era o único ocupante do veículo Uma Toyota Hilux De placas PNS 4D47 De cor branca Ano 2017 Carroceria aberta Cabine dupla Veículo importado Tração 4x4 Com inscrição do Crato Ceará Segundo informações da Guarda Civil Municipal Informaram que chegaram no local Cuja vítima fatal Ainda estava respirando E veio a óbito E a GCM Foi a cidade Comunicar aos órgãos competentes Pois a GCM Vinha de Iguatú A morte do empresário Foi atestada no local Pelo Serviço de Atendimento Móvel De Urgência SAMU Guarda Civil Municipal Agentes de Trânsito Municipal E a Polícia Militar Que foram acionados Atuando na remoção do corpo Da vítima A Perícia Forense O Instituto Médico Legal De Kixeramubim José Benoni Calou É nascido De 19 de dezembro De 1956 E faleceu Neste 4 de janeiro De 2024 Mistérios Neste local Já aconteceu Vários acidentes E chamam de Curva da Morte No domingo 1º de novembro De 2015 O fim de uma festa Terminou de forma trágica Para 6 jovens No município de Solonópolis No Sertão Central Cearense Vários acidentes De trânsito Em Solonópolis No Ceará Foram registrados Neste domingo Anos anteriores Outros acidentes Um jovem Que estava no carnaval Do distrito São José Resolveu voltar Para a cidade De Solonópolis E entrou para a esquerda Caindo fora da pista E quando lá Existia uma poça d'água E que no laudo pericial Segundo relatou O blog Solonópolis A diretora Do Caique Uma das causas Foi afogamento O corpo teria Ficado Emborcado E entrado água No corpo Tipo assim O repórter Não soube Os termos de expressão Mas no popular Foi isso que entendeu Caique é primo Do repórter do povo Antônio Elânio E ele morava No sítio Poço do Bento E trabalhava No Mercadinho Forte Na cidade de Solonópolis Atenção para as autoridades Tomarem providências No sentido Da rodovia estadual IBR Que liga A cidade de Solonópolis Ao distrito De São José Que dá acesso Ao município De Acopiara Quichilô E Iguatu No centro-sul Antônio Elânio Solonópolis .blogspot.com Acesse Curte Comente Compartilhe Nas nossas redes sociais Se inscreva No canal do Youtube Deixe o seu like E obrigado Pela audiência Continuem acompanhando A nossa cobertura Direto do local Do acidente Com muitas informações Há alguns áudios Voz Que a gente não posta Na internet E nem nas nossas Mídias sociais A imprensa Não divulga Mas continue Ouvindo Acompanhando A nossa reportagem Direto do local CE-375 Rodovia Socorro Gomes BR-122 Solonópolis Ao distrito De São José Quilômetro 14 Próximo A cidade Solonópolis Voltamos Ao som Do local Do ocorrido Do local 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 Isolamento A perícia forense do Rabecão chega ao local A perícia forense do Rabecão 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 O Rabecão É doido O Rabecão A perícia forense do Rabecão O Rabecão A perícia forense do Rabecão A perícia forense do Rabecão A perícia forense do Rabecão